Bora voltar a falar sobre volta às aulas, sobre a retomada das aulas presenciais, desde cedinho os nossos ouvintes, pais, professores, a criançada, adolescentes, todo mundo falando sobre esse retorno às aulas. Quem acompanha esse assunto traz informação pra gente, é o Igor Caliã. Fala aí, Caliã. Oi, Sheila, Sandro, boa semana pra todo mundo. A partir de hoje, segunda-feira, é obrigatório 100% dos alunos, voltando pra sala de aula, né, o ensino presencial. Na verdade, muitas escolas, a grande maioria aqui da cidade de São Paulo e também outras escolas pelo estado, essas escolas, elas não têm como colocar 100% dos alunos com um metro de distanciamento dentro das salas de aula. Por isso, muitas escolas continuam com o sistema bolha. Por exemplo, eu tô em uma escola aqui na zona leste da capital paulista, que foi dividida no grupo A e no grupo B. Essa semana, por exemplo, o grupo A mantém as aulas presenciais, o grupo B segura as aulas remotas. Na semana que vem, troca. A turma B vem pra sala de aula e a turma A estuda remotamente. O que não pode mais é o aluno ficar 100% remoto. Até sexta-feira, tinha alunos, pais de alunos, que não queriam que os filhos viessem pra escola por conta da pandemia. Agora, isso já não é mais possível. Algumas escolas, até pra ser mais exato, 24%, tem como colocar 100% dos alunos mantendo o distanciamento dentro da sala de aula. Como isso ainda não é possível pra grande maioria, só a partir do mês que vem, dia 3 de novembro, que aí sim não vai ter jeito. Todo mundo tem que voltar pra sala de aula junto, sem o distanciamento de um metro. Exatamente como funcionava antes da pandemia. Lembrando que protocolos de segurança continuam, como, por exemplo, a ferição de temperatura, a disponibilidade, a disponibilização de álcool em gel nas escolas e, claro, reforço de distanciamento de um metro dentro da sala de aula. Valeu, Calian. Obrigada pelas informações. E sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, que já está conosco. Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês pra falar desse tema tão importante que é a volta às aulas, né? Secretário, o senhor já teve algum retorno sobre a adesão desta manhã? Já conversou, já pôde conversar com diretores de escolas pra entender exatamente como tem sido esse movimento? E em relação a essas escolas ainda não aptas a receberem com todas as questões de segurança, por exemplo, o distanciamento de um metro entre as crianças? O que será feito em relação a isso? Bom, primeiro, em relação ao distanciamento de um metro já foi feito, né? A partir de novembro nós não teremos mais o distanciamento de um metro, portanto, todas as escolas estarão aptas a receber. Nós criamos essas duas semanas justamente pra adaptação, né? Como aí muito bem explicou o repórter da Band News, a bolha A está indo essa semana, por exemplo, nessa escola que ele está. Então, os alunos serão informados, saberão das regras, como será a partir de novembro. Na semana seguinte a escola comunica e trabalha bem com os demais estudantes presencialmente. Obviamente, a partir de novembro aí não temos mais o distanciamento e todas as nossas escolas estão preparadas pra receber. Então, é um processo que nós escolhemos fazer vagarosamente, vagarosamente não, em duas semanas, né? De transição apenas para podermos voltar com 100% dos alunos presencialmente, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Mas, neste momento, já é obrigatório na semana que está designado. Então, dentro da bolha, ele precisa estar no dia designado a ele. Secretário, eu queria só repassar, tem alguns ouvintes que estão em dúvida. Hoje, aí falando do Estado, cada cidade tem suas diferenças. O que é obrigatório na escola? Agora, distanciamento? Em novembro, o que muda? Pra quem está retornando, por exemplo, pai, mãe, vai levar o filho pra escola hoje à tarde. O que é obrigatório na sala de aula de protocolo? Hoje, hoje, é obrigatório o distanciamento ainda de um metro. Nós mantivemos ainda nessas duas semanas de outubro e todos os demais protocolos. Continua o uso de máscara, organização por bolha e tudo mais. Nós, a partir de novembro, a única coisa que muda é o distanciamento de um metro. Nós recebemos todas as crianças, mas continua o obrigatório o uso de máscara, álcool em gel em abundância. Todos os procedimentos, acompanhamentos e monitoramento que a gente faz permanecem. É a única diferença que vai existir entre essas duas semanas de outubro e as semanas de novembro. Então, é importante que, obviamente, todos nós estejamos alertas. A pandemia não acabou e a gente continua monitorando e, obviamente, cuidando pra que a gente continue com essa queda de casos importante dentro do nosso estado, especialmente dentro das escolas. Pergunta aqui de ouvintes, secretário. Como fica a obrigatoriedade para as escolas municipais e as particulares? Tem muita gente escrevendo pra cá. E a escola privada, as particulares, também são obrigadas a voltar no dia 3 de novembro? E se não voltar? Ou há exceções? Não, não. As escolas particulares também são obrigadas, aquelas que estão ligadas ao Conselho Estadual, porque é uma resolução do Conselho Estadual. A rede municipal, por exemplo, de São Paulo, não é regulada pelo Conselho Estadual de Educação. Portanto, o parecer que excepcionaliza uma série de coisas para o estado ou ditas regras para o estado não servirá para as escolas municipais. O quadro das escolas municipais aqui da cidade de São Paulo é bem específica, porque tem uma lei que foi aprovada em 2020, ainda no mês de agosto, ainda nem tínhamos tido a nossa primeiro processo de volta, dizendo que não poderia ser obrigatório para os pais até o final de 2021. Então, somente se a Prefeitura conseguir alterar essa lei junto à Câmara de Vereadores, é que poderá ter uma alteração. E sempre é assim. As escolas estaduais e as privadas, de forma geral, são ligadas ao sistema estadual de ensino, ou seja, reguladas pelo Conselho Estadual. Estas escolas devem seguir a orientação do estado. E, secretário, dentro das exceções, por exemplo, quem tem um atestado médico, tem comorbidade, não precisa obrigatoriamente voltar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está com retorno de praticamente escolas particulares, principalmente quase toda a turma de volta em cada sala. Como é que fica o ensino EAD? A escola é obrigada, nesses casos, a manter uma aula à distância para esse aluno? Aliás, posso já incrementar aqui com a Fernanda, que é nosso ouvinte, um exemplo para esse caso mencionado pelo Sandro. Ela diz, e as crianças com comorbidades, que apresentarem um relatório médico e tal, podem permanecer em casa? Podem permanecer em casa. Toda criança que tiver um atestado, algum tipo de comorbidade, meninas grávidas, né, puérperas, ou até mesmo, neste momento de tanta dificuldade, até de doença mental, é possível com o atestado médico. Então, a gente vai obedecer sempre a orientação médica neste caso. Para a pergunta do Sandro, em relação a manter, se é obrigatório manter o remoto para quem precisa, é obrigatório manter o remoto e as estratégias para que o aluno possa continuar. Lembrando que a educação nunca deixou de ser obrigatória. Veja, a escola sempre foi obrigatória, só que ela estava obrigatória no modo virtual ou na maneira que a escola estivesse atendendo, mas ela permaneceu sendo obrigatória. O que muda agora é que ela passa a ser obrigatória presencial para quem não tiver um atestado médico, obviamente. Então, mas para esses casos que precisarão ficar remotos, é sim, imperioso, é obrigatório que a escola continue fornecendo os meios para que esse aluno possa continuar na educação, seja na pública ou na rede privada. Olha, a gente está recebendo várias mensagens, aliás, desde ontem, secretário, sobre uma ameaça de paralisação de professores. O senhor tem acompanhado esse assunto? Seria apenas de um grupo de professores? Isso tem alguma coisa... Enfim, como o senhor tem acompanhado esse assunto e o que há, de fato, em relação a essa possibilidade de paralisação? Bom, primeiro, não é sobre professores. É sobre uma outra categoria chamada agentes de organização escolar, que são da área administrativa, secretaria da escola, por exemplo. Os professores não têm nenhum movimento nesse sentido. Na sexta-feira, nós anunciamos um abono salarial que ele vai para o quadro do magistério. Quem é o quadro de magistério? O professor, o diretor, a equipe pedagógica. Essa é a definição, tanto da lei federal, quanto da própria lei estadual de carreiras. O que acontece? Nós não conseguimos, até agora, uma forma de pagar o abono também para os funcionários do quadro administrativo. E, por isso, alguns, nós estamos com as aulas funcionando normalmente no Estado, alguns têm dito que vão faltar. E, se faltar, vão receber falta, porque não há nenhuma greve, não há nada comunicado. E, aliás, nós não temos tido paralisação em nenhuma escola. Então, a esses, a gente tem um impedimento de reajuste, a gente nem consegue negociar, porque a Lei 173 proíbe reajuste até o final deste ano, por conta da lei que foi aprovada, a lei federal que foi aprovada no ano passado. Nós não temos a possibilidade de, por isso, que o abono salarial está sendo dado ao quadro do magistério. Por quê? Porque eles são os que podemos pagar com a regra federal dos 70%. Dentro dos 70%, quem recebe poderá receber o abono. Quem recebe dentro, que é o valor mínimo pago ao quadro do magistério, com o recurso do Fundeb. Aqueles que estão em outra regra não podem, a princípio, receber. Agora, a gente está brigando para tentar fazer. Eles são merecedores, a gente quer pagar sem o abono para eles também. São pessoas que trabalharam muito durante essa pandemia. Desejamos pagar sim a eles e estamos tentando encontrar uma solução jurídica. Agora, não há greve nesse momento. Secretário, a gente também tem, a gente está falando aqui, né? Retorno obrigatório das aulas presenciais na rede pública e particular. Mas tem dúvida que chega de ouvinte. Como é que fica a situação de universidade, de faculdade, de ETEC e FATEC? Muita pergunta sobre isso. São os quatro pontos, exatamente. Tem muita gente que está em dúvida. Vamos separando uma a uma. Universidades, faculdades, ETECs e FATECs. O que a gente tem hoje no ensino aqui para o estado de São Paulo? Eu sei que algumas são federais, por exemplo. Mas como é que está funcionando? Vamos lá. A regra de ETEC é igual da educação básica, porque ETEC é ensino médio com educação técnica. Portanto, regulada pelo Conselho Estadual de Educação e subordinada, portanto, a esta regra. Então, deverá voltar obrigatoriamente dentro das bolhas e sem afastamento de um metro, todos obrigatórios a partir de novembro. Em relação ao ensino superior, nós temos dois capítulos importantes. Um, o ensino superior é regulado pelo Conselho Nacional de Educação. Quem excetua de forma geral, como regra geral, a possibilidade, por exemplo, para universidades privadas, nós não regulamos a parte educacional de uma universidade privada. Portanto, nós, por exemplo, não podemos falar da obrigatoriedade do que pode ser a distância ou não. Quem deve dizer é o Conselho Nacional. Portanto, nós não poderemos editar uma regra sobre a obrigatoriedade da volta neste momento. Em relação ao distanciamento de um metro, é o que a gente está discutindo e provavelmente deveremos avançar no mesmo sentido da educação básica, retirando o distanciamento de um metro para permitir que todos possam voltar presencialmente. Lembrando que até teatros, cinema, outras coisas estão sendo liberadas em eventos e, obviamente, precisa ser liberado também para as universidades. Eu entendo que é um passo importante. Em relação às universidades estaduais públicas, a gente está fazendo diálogo. Obviamente que caberão aos reitores das universidades, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falar. Mas nós esperamos que tenha um retorno maior, sim, à universidade. As universidades, de forma geral, têm perdido muita qualidade. A formação tem caído muito e é importante que também se retorne. E esse é um ponto que eu também queria falar, secretário, que é uma dúvida de muitos ouvintes, uma preocupação, na verdade, que é o desempenho, a formação. A gente vai ter, por exemplo, tem crianças, adolescentes, que já voltaram há algum tempo, mas tem muita gente retornando hoje. E é difícil. O ensino à distância, o desempenho dos alunos, o aprendizado, a absorção do conteúdo caiu e muito. Volta agora para a sala de aula. A gente está falando em dois meses para acabar o ano. E como é que fica a aprovação? Eu sei que não é para... A gente já falou aqui, o senhor também já falou sobre isso aqui na Band News FM. Não é o objetivo... O aluno não tem que voltar e amanhã está tirando 10 na prova, porque não dá para exigir isso de um aluno. Mas como é que fica a aprovação? Como é que tem sido a orientação passada para os professores, para as professoras, em relação à avaliação, para ver se o aluno, no fim, o que o pai e a mãe devem estar preocupados, o aluno também é? Passa de ano ou não passa? Muita gente preocupada em ser aprovado, acabar tendo, entre aspas, um ano perdido. Veja, nós temos dois aspectos importantes da sua pergunta, Sandro, que é uma pergunta extremamente relevante. Nós vamos trabalhar primeiro igual nós trabalhamos no ano passado. Não vai ter aprovação automática. O aluno precisa entregar o mínimo de atividades para progredir. Não é a mesma coisa que um ano normal também. Não é assim, agora fui na prova, não aprendi isso, agora vou ser aprovado por isso, para aquilo. Não, não é isso também. Mas tem que ter um mínimo de atividades entregues, seja na parte que foi pela educação remota, seja pela parte da educação presencial. Então, é importante ter um equilíbrio. No ano passado, inclusive, Sandro, a gente acabou dando, que foi neste ano, mas um reforço para aqueles que foram reprovados no ano de 2020, a gente deu a opção de fazer atividades presenciais, e somente presenciais, no mês de janeiro, para ele recuperar a aprendizagem e eventualmente progredir. E tivemos alto sucesso com isso, e tanto que vamos repetir esse ano novamente. Mas é um ponto de equilíbrio que a gente está tentando encontrar. É dizer o seguinte, o aluno precisa obrigatoriamente entregar as atividades para a escola, mas também não será exigido aquilo que é, aquilo que seria exigido do currículo inteiro, por exemplo, de um aluno em um ano regular. Não cabe também isso neste momento, a gente precisa ter compreensão, dar suporte, apoio a todos os nossos estudantes, afinal também não foi culpa dele tudo isso que aconteceu, então a gente precisa ter esse equilíbrio, é o que a gente está buscando, Sandra. É isso. Secretário, muitos ouvintes estão falando aqui sobre paralisação de funcionários da limpeza pública, mas isso atingiria escolas municipais, pelo que eu estou entendendo aqui, compreendendo das mensagens. O senhor tem conhecimento, chegou até o senhor alguma informação nesse sentido? No nosso caso, a maioria absoluta das escolas são empresas terceirizadas que fazem a limpeza, nós não temos tantos lugares, temos muito poucos, é um resquício no interior, especialmente do estado, muito poucos. Então, a gente trabalha muito com a terceirização e eventualmente pode ter alguma empresa aqui e ali com algum problema e a gente está sempre entrando em cima da empresa, punindo, mas hoje nós não temos nenhuma informação a respeito disso, pelo menos na rede estadual. Bom, última pergunta da minha parte, secretário, em relação a, voltamos, temos mais turmas, a gente tem a partir de novembro o distanciamento não mais obrigatório, como é que fica a fiscalização por parte da secretaria e também, queria ouvir do senhor, a orientação para pais, mães, o filho, principalmente as crianças menores, como deve ser feita a conversa para entender se os protocolos estão sendo seguidos? Bom, primeiro, é importante destacar isso, nós estamos retirando o metro, mas todos os demais protocolos permanecem dentro e permanecem obrigatórios, o uso de máscara, a organização de bolhas, especialmente nos intervalos, não deixar todo mundo nos mesmos horários de intervalo, obviamente, evitar ao máximo as aglomerações, a gente tem inclusive contratado pais e mães para ajudarem a fiscalizar isso dentro das nossas escolas, tem sido, aliás, um grande sucesso esse programa, mas, obviamente, vamos continuar monitorando e as regras, todas elas permanecem a mesma, com exceção do distanciamento de um metro e, obviamente, o papel da família em acompanhar, monitorar, dialogar com a escola, caso enxergue alguma coisa que precisa ser mudada, obviamente, deve procurar a direção da escola e conversar na sua comunidade e a gente também está acompanhando e monitorando muito isso. E algum tipo de acompanhamento do porcentual de vacinados nas escolas, não me refiro apenas aos profissionais de educação, evidentemente, que precisam se vacinar, mas estar vacinados já, inclusive, mas em relação aos alunos, aos estudantes acima de 12 anos? Nós já temos mais de 90% dos jovens vacinados com mais de 12 anos com uma dose, estamos agora, neste momento, dando a segunda dose, porque, aliás, para pai e mãe de jovens de 16, 17 anos e comorbidade de 16, 17 anos, foi antecipado, não são mais três meses, são dois, e a gente já completou esses dois, então já pode levar seu filho de 16, 17 anos para vacinação e nesses próximos dias também, de 12 a 15, já vão poder estar sendo vacinados também antecipando. Então, a adesão é altíssima. Entre professores da rede estadual, por exemplo, é 99,6% de pessoas vacinadas já com as duas doses. Então, a taxa de vacinação é extremamente elevada. Só para eu pegar a informação, 12 a 15 vai ter antecipação da segunda dose, é isso? 12 a 15 anos? Todos os adolescentes também estão tendo antecipação, são 56 dias entre a primeira dose e a segunda dose, essa regra já está valendo. A de 16 e 17 anos já cumpriu esses 56 dias, então eles já podem ir neste momento no posto de saúde e tomar a segunda dose. É uma informação bastante importante que a gente tem buscado reforçar e, da mesma forma, também como foi antecipado para 16, 17 anos, está antecipado para todos. A pessoa vê lá a data de sua vacinação, com 56 dias já pode ir tomar a segunda dose. Ouvinte perguntando também, secretário, criança com menos de 12 anos ainda não tem vacina, o retorno às aulas mesmo sem vacina é obrigatório nessa faixa etária? É obrigatório também nessa faixa etária, é a faixa etária que menos fica doente, que menos transmite no mundo inteiro, inclusive países que começaram a autorizar agora a vacinação para crianças de 6 a 12 anos, Estados Unidos está começando, Chile está começando agora, esperamos que o Brasil avance o mais rápido possível, mas em nenhum dos lugares a volta às aulas ficou atrelada à vacinação desse público. É o público, diferente de outras gripes normais, até para o pai e para a mãe entender, se a criança fosse um grupo de risco e fosse um grande fator de transmissão, como é, por exemplo, na gripe comum, as gripes comuns, a criança, especialmente de 0 a 6, é uma das mais afetadas, por isso que ela sempre entra no primeiro grupo de vacinação prioritário. se vacina a criança de 0 a 6 e os idosos em conjunto, não tem mais, por exemplo, mas no Covid isso não acontece, por quê? Porque realmente o fator de doenças mais graves está entre os mais velhos e na população mais adulta, não, entre crianças de 0 a 12 anos, é baixíssima, é baixíssima, baixíssima chance de alguma doença grave e obviamente quem tem alguma comorbidade estando ainda afastado com o atestado médico, então não há neste momento a necessidade da cobrança da vacina para o retorno dessas crianças, mas obviamente queremos vacinar as crianças assim que a Anvisa autorizar o uso da vacina para crianças de 0 a 12 anos. Última pergunta, secretário de ouvintes também aqui que tem filhos no ensino médio, haverá algum tipo de reforço no conteúdo desses estudantes que vão prestar vestibular agora no fim do ano, alguma recomendação específica, algo pensado e planejado especificamente para esses estudantes? Bom, primeira coisa, eu diria para esses pais, a primeira coisa mais importante é voltar para a escola, quer que seu filho tenha mais chance é voltar para a escola, apesar de eu, eu sou defensor do uso da tecnologia e a tecnologia como algo a mais vai continuar, mas nunca substituindo a presencialidade, então é super importante que o filho retorne às atividades. Segunda coisa, nós temos algumas iniciativas já dentro, por exemplo, da rede estadual como própria aula de preparatório para o Enem dentro do nosso centro de mídia, as aulas ocorrem inclusive sábados e a gente tem colocado a regravação a todo momento, então é importante que os nossos estudantes que desejam se preparar para o vestibular ou para o Enem possam estar na sessão dessas plataformas porque a gente vai tentar dar o maior suporte possível para esses jovens, mas a coisa mais importante, se eu disser uma, a coisa mais importante é estar de volta imediatamente à escola presencialmente. Secretário Estadual de Educação de São Paulo, Rossele Soares, obrigada pela entrevista, secretário, boa semana, até uma próxima. Obrigado, Sheila, obrigado, Sandra, é um grande prazer estar sempre aqui na Band News. de Educação Obrigado.